Fala seus pau no cu do caralho, muito boa noite aqui, MC Manorlão na área apresentando o meu novo projeto Nada mais nada menos do que a de Rock Sorocaba Só roqueiros, funkeiros vão pra puta que o coelho Mas Arlão, que porra de projeto é esse? O que você tá falando cara? Simples, todo episódio, três bandas, vocês votam a melhor A melhor ganha uma entrevista no próximo, mais três bandas Vocês votam a melhor, a melhor ganha entrevista no próximo E assim vai cara, então hoje por exemplo eu vou tocar três sons aqui pra você A banda 1, a banda 2, a banda 3, vocês vão falar Nossa, a 2 é top, a 3 é top e tal A 1 é top, vocês vão votando, votando, votando quem ganhar na próxima Eu entrevisto o cara e toca mais três bandas novas A banda vai ser qual? Vai ser a que vocês mandarem pra mim cara Você tem banda? Você chega e manda pra mim Fala, Arlão, escuta o seu pau no cu, escuta a minha banda aqui Eu vou escutar a sua banda, eu vou botar ela aqui Eu vou fazer uma breve aqui, uma apresentação Você vai mandar salve, etc, chega de enrolação O primeiro da nossa noite, vocês já devem estar familiarizados com ele Vocês aqui da zona de Pweb aqui desse Youtube Agora eu vou tocar um áudio dele, ele mandou um áudio, um abraço, um beijo Encarecido aqui pra todo mundo, vocês já vão saber quem que é Lindíssima mensagem Então vamos lá, chega de mais delongas Perfura tímpanos com teu sucesso O Temer que proibiu o Curitiba 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 Vá, 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 vá Vá, vá, vá Vá, 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 vá Vá, 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 vá I have found one safe sound you ever hear about You have never listened it out You kind of figured out It is the safest sound It is no sound at all Not hidden from my side As I turn out the lights Been having all the time We need to order life To have the safest sound It is no sound at all guitar solo Is it the safest sound? Is it no sound at all? A Rádio Rock Ainda não acabou Porque temos 3 bandas por noite E a terceira noite Vem direto do Tartar Do Queimação do Inferno Bateção total Acústico Pensa num Black Metal Acústico É esse cara aí Nessa nova leva de som aí O nome da banda é Bloodhate E o nome do cara é Lord Cook Manda pra eles aí rapaz Fala meus consagrados Aqui é o Lord Cook Principal e único Inegrante da banda Blurry Eu vim aqui deixar pra vocês O meu sol autoral aí Pra vocês ouvirem Enquanto vocês assistem novela com a vovó Assistem novela com a vovó Então vocês ouviram o recado aqui Do Lord Cook E sem mais delongas também Vamos logo soltar com a pirotagem Já mete os cortes no pulso Vai começa essa porra aí Essa é uma história Sobre o caminhoneiro Ele era meio louco Diretia o dia inteiro Sou um saio do caminhão Direjo o caminhão Pela estrada de dia Às vezes eu carrego Em coisas ilícitas Sou um saio do caminhão Dirijo o caminhão Pela estrada de dia Às vezes eu carrego Em coisas ilícitas Às vezes eu carrego Às vezes eu carrego Às vezes eu carrego Coisas ilícitas, às vezes eu carrego Amobrinha, às vezes eu carrego Coisas ilícitas Certo e eu, direito meu caminhão Pela estrada, noite em dia Às vezes eu carrego Coisas ilícitas Às vezes eu carrego Amobrinha, às vezes eu carrego Coisas ilícitas Às vezes eu carrego Amobrinha, às vezes eu carrego Coisas ilícitas Amobrinha, às vezes eu carrego Amobrinha, muito bom Cara, sons muito bons essa noite Foda, fudido, cara Então cabe a você agora, eleitor Votar no som que você quer, cara Tivemos hoje Perfura Tímpanos, Triple Strikers e Blood Hate Agora você comenta, enxorra de comentário Manda pra tua namorada Manda pra mulher que você pega Para os seus inimigos Cara, manda pra todo mundo Tipo assim, ô, vota na minha banda Vota nesse, vota naquele Você que tem música Você que é músico Você que tem banda Você que faz som sozinho Você que tem uma turma de pagode Cara, me chama aqui Ou no Pode me chamar no Face No Ou no Instagram No Facebook MC Mano Erlão Igual tá aí no canal Que você deve estar vendo Ou no Instagram MC Underline Mano Underline Erlão Só me achar Me mandar seu som Falar, ó, eu sou de tal lugar Minha banda é isso É aquilo Meu nome é tal Beleza Eu vou pôr aqui Próximo episódio Mais três bandas E vocês vão votar Né É... Ô, caralho Tô me perdendo já Próximo episódio Mais três bandas E entrevista Com quem vocês escolherem Hoje aqui A Rádio Rock Sorocaba Só roqueiros Funqueiros vão pra Puta que oponha Quer mandar também Um abraço aqui Pro meu amigo Mumaya Da Rádio Total A rádio mais foda do universo Manda pra eles o recado Aí, Mumaya Alô, alô, galerinha Ligada da Rádio Total E hoje eu tô aqui pra prestigiar O meu grande amigo M.C. Manoé Arlão Pô, kkkk Ele que tá fazendo Uma nova rádio aí pra rapaziada Ele é conhecido por músicas esquisitas E ideias confusas Eu desejo sorte A meu grande amigo M.C. Manoé Arlão Então ficou o recado aí Brigadão meu amigo Mumaya Galera Tá aí na descrição também Rádio Total As felicidades Como que é? Rádio Total Sua felicidade Tem limite Escutem a rádio dele Muito da hora A Rádio Rock Sorocaba E lembrando também Meu povo Que neste fim de semana Neste sábado Ou domingo Quando o bagulho lançar Eu vou fazer uma entrevista Lá pro Pioidcast Ele tá começando o podcast Que ele vai fazer Durante a quarentena Pra você não ter que ser Obrigado a se matar Entendeu? Então ele vai talvez Salvar a sua vida Olá amigos Da rede podosférica Aqui quem fala É o Luan do Pioidcast Convidando vocês A escutar o Pioidcast No Spotify Agradecendo aí O meu amigo M.C. Manoé Arlão Que vai estar No nosso primeiro episódio Do Pioidcast Sábado agora Ou domingo Dependendo do dia Que vai ser lançado No Spotify Então lembrando a você Aqui Que neste fim de semana Estarei dando entrevista Para o Luan do Pioidcast Cara Link aqui na descrição Também Todos os links Na descrição Agora mandar um salve Aqui para M.C. Capirote Você já o conhece Boa noite Léo Uma boa tarde Pra você também Aí Léo Pô Vários Várias bandas legais Várias moçadas Tudo bem de qualidade Pode gravar aí Que hoje Eu não vou fazer nada Eu vou dormir aqui Que eu não estou Afim de trabalhar não Se vira Então é isso Seus nojentos Muito obrigado Pela audiência Paciência Como diria o Fausto Silves E Escutem muito Roski Pauleira E é nóis Brother A Rádio Rock Sorocaba Só roqueiros Funqueiros Vão pra Puta que aparelho Ihhh Ihhh